O malucão ia usar raio na gente com certeza Ou aquela Aquela carta que zera Os pontos de ataque Ai Jack, boa mano Esse era um drop que eu gostaria de ter Boa, e veio aquela carta roxa Caralho velho Ótimo mano, ótimo, ótimo Vou colocar esse raio com certeza Vou tirar a perfeita mariposa Porque 3 e 500 aqui Infelizmente não tá Pode vir outro raio Que ó Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeozão de Yu-Gi-Oh-Wicked Mod 2 E bora Bom pessoal, no vídeo passado a gente se livrou Dos techs É, techs em vídeos no caso Porque eu vou ter que ficar farmando essa porcaria de tech em off A gente techou no farol Até em um vídeo retrasado E no vídeo passado a gente fez os techs aqui no NITMAR Infelizmente ambos aqui não rolaram os deuses Porém aqui no NITMAR rolou alguns dropzinhos Que foi top do rolê Então off Enfim, eu fiquei fazendo várias torres Já tava com o farm liberado do farol Aqueles 722 E eu fiquei fazendo várias torres Assim o deck Melhorou absurdamente Eu dropei muitas cartas boas Na torre A torre é Meu Deus É muita coisa boa na torre Como vocês já vão de cara O Horacinho tá na torre Sim E não é em tech pessoal É em pole Então basta fazer várias torres aí Em pole Se vocês derem sorte Vocês vão pegar Horacio 5 head dragon Top Pissing Cara essa artwork é a coisa mais linda É a artwork mais bonita do mod Sem dúvida 5k é muito forte Limitado infelizmente Dropei 2 na torre Esse Queen de Magic Também na torre peguei 2 Só que ele tá em tech No farol Provavelmente vai pegar uns 2 Desse Na busca pelo Slyfer Mas pelo menos já tô com os 2 Aqui né Que eu vou usar Aí o Supremo O Zobin Ice Tem 1 na torre E 1 eu peguei no Yenshi 2 Não Yenshi 2 Isso Ultimate Asciente Gear Golem Torre Top pra caralho 1 The 7-6 Eu peguei no Yenshi No Yenshi 2 E cara tem outras coisas aí Mano Nesse aqui também na torre Eu acho Não sei Mano tem muito drop bom Então vão na fé aí Que a torre é Top 0 do rolê Beleza Então E o bom É que conforme essas cartinhas vão vindo O deck vai ficando mais forte E daí Fica melhor pra Pra fazer a torre Porque Mesmo com o deck forte Eu acabei Perdendo alguns duelos Porque é foda Horacinho Alto win Entrou em campo Já Elvis Meu Top Coisa mais linda Mas cheia de graça Esse efeito É muito bom Muito bom Então Eu tava na dúvida Se o Ancient Gear Golem Equipava na Hard Gold Ou na Metal Silver Pelo menos agora Eu já entendo Que é na Na Metal Silver Então Tomem certos cuidados Na torre Porque É complicado É tenso Farm lá É hard Tipo O caminho Pra se trilhar Saca Quando vem um farol da vida Com Horacinho Meu Essa carta é muito Massa Muito Muito Massa Puta que Pai Os Obinhais É muito top Então Só Só vão lá E Façam a festa Mas tenham paciência Tenham muita paciência Porque não Não é fácil não Beleza Então vamos focar Aqui O Horácio É É tão prazeroso Usá-lo Depois de tomar tantas vezes na jaca Por ele Lá no farol Cara Achei que eu tinha colocado o Guardia em Star Errado Mas Pelo visto Ele não tem lua Muito bom Achei que eu tinha Errado Aqui no No Guardia Está O Nitimari Tem Alguns drops Topzera do rolê A gente vai tentar Um deles Não me perguntem quais Porque Eu esqueci Mas eu acho Que ele dropa Esse Zork Essa Essa carta do Zork É 5k E ele dropa DMK Eu acho Esse daí Dragão Master Knight Que é a fusão Do Supremo Com o Lustro Negro Eu acho Eu não Agora não lembro Eu sei que é 2 2 drops Nesse nível Assim Saca Só não me perguntem quais Tomara que um deles Esse cara É top Tomara que um deles A gente consiga Dropar Aqui a gente tomou Forte na jaca Mas Ai Chupa Opa Opa Cartinha roxa Ai Mais uma cartinha Que a gente não tem Muito bem Essa carta é massa Também Caralho Essa artwork É Foda Pra usar Aralho O 5G É muito bom Ele é muito bom Ele não basta Tipo ter um ataque Foda pra caralho Ele equipa Com muitos Equipes Porque ele Meio que tem Um efeito De Como ele Tem várias Cabeças Elementares Ele Ele pega Todos os Todos os tipos Saca Então Harry Gold Vai equipar nele Metal Silver A T-Nightwing Entre outras Coisitas O cara É brabo É Brabo Uma pena Que ele não pode Usar mais Do que Do que um Isso é É triste Mas Dá nada Não pega nada Eu espero Que dê Pouar ainda Não sei Porcaria Eita Isso aí Que venha mais Horacinhos No inicio Ele é Alto Independente Da rodada Do turno Eu acho Eu não lembro Se tem alguma Regra específica Que o Horácio Só dá O Alto Na primeira rodada Mas acho que não Tenho quase certeza Que Em qualquer rodada Porque o Farah Usava isso Eu acho Não tenho certeza Mas a gente Caso venha ele Em alguma rodada Que não seja a primeira A gente testa E já era A gente dropou Esse aqui Esse carinha aqui Também Mano Eu fiz mil e poucos Duelos no Inche E não consegui Dropar essa carta Chegou ali na torre E dropei Três delas Sabe Então tipo É um baita drop O cara É Diferenciado E você Foi Eliminado Aqui Essa combinação Da crush card Aí Na real Mano Não Acho que o deck Tá top Tá não Não vou fazer isso Eu ia colocar Aquela Carta que zera Ataque e defesa Eu acho Que poderia até Ser uma boa No real Não sei Por enquanto Eu vou deixar Assim E Só vai Né Mano Só vai Por off Eu vou ter que farmar Aí No Slice No faró Pegar o Slice E o Rá Aí me livro Totalmente Dos tex E aí Fica um caminho Melhor Para farm Eu comprei Algumas cartinhas Em tech Como a gente conseguiu Bastante star Cada torre Que a gente faz A gente ganha O bônus Das cartas Ganha mais 250 starships O que ajuda Bastante Conforme tu vai fazendo Muitas torres Tu consegue acumular Bastante star E com essas stars Eu comprei Algumas cartas Tech Para me livrar Então no final Do episódio Eu mostro Como é que está A livraria Bele Mas está Está ficando bom E o negócio Está ficando Bem bom E o Obelisk Eu aconselho A vocês A dropá-lo Antes de ir Para o Para o Modo torre Mano Porque na torre Como todas Cada duelo É um campo Diferente Então ter Deuses egípcios Dá uma certa Vantagem Saco Então vale a pena Eu recomendo Que dropem Deuses E depois Vão para a torre Certo Eu consigo Compreender Que o Slife Ha E Obelisk São drops Muito hard A prova Muito baixa E é tech Eu sei Que é difícil É chato Mas Velho Faça isso Que a torre Não fica Tão hard Porque a torre É difícil Não vou achando Que tem um Multi drop Bom e tal Mas É complicado Cara Eu vou fazer O teste Agora Na moral Eu vou colocar O mago Aqui Na segunda rodada Vamos ver Se vai dar Auto win Deu auto win Então Significa que A qualquer rodada O oracinho Vai dar O auto win Muito bom Muito bom Mesmo E só Para Relembrar Aqui Os deuses Do Wicked Não São apenas Slife Ha E Nossa Olha que delícia E o obelisk Tem também Os deuses Wicked Mesmo Se estão Por dentro Do anime Que tem Um O seleto Grupos De deuses Wicked Que são Muito top Então E eles Estão Aqui No game O que O jogo É wicked Se não Tivesse Os deuses Ah Meu Deus E esses Deuses Tem a tipagem Divine Com a tipagem Divine Vocês vão Conseguir Os efeitos De campo Tem o obelisk Ha Slife Então Fica top Zera E eu tenho Que perder A mania De esquecer Que o Supremo Ataca Três vezes Cada vez Eu dou Uma Uma Cegada Assim E esqueço Tá ligado Aí pula Rodada E Poderia Ter atacado Três vezes E ter acabado Com o duelo É tanso É tanso Pra caralho E essa carta Aqui é boa Boa demais Mano Sera louco Foi muito bom Dropar ela Na torre E outra Dica Também É Cara Teve Muitas Cartas Aqui Eu passei Muito trabalho Pra dropar Mil Ou mais De mil E depois Eu peguei Na torre Cara Até Dá uma Certa Raiva Então Eu recomendo Vocês Não se matarem Dos personagens Vão pra torre Primeiro Vão na torre Farmem Tudo que Puderem E aí Depois sim Vão atrás Das cartas Que faltam Porque Putz O próprio Enche Aqui É um Exemplo Tá ligado O Ceto Dois Aqui Ai Tipo Porra Aqui no próprio Ceto Dois Saca Eu demorei Muito Pra dropar Majestic Red Muito Nossa Depois peguei Na torre Fácil E enche Aqui Mil E cem Mil Mil Dezesseis Duelos Não dropei Nenhum Daquele Daquele Locão Ali Então Brother Vão pra torre E sejam Feliz Lá Drope as Cartas Aí Depois De Muitas Torres Aí sim Vocês vão E vão Farmar As cartas Que vocês Precisam Beleza Essa É A Dica Do Dia Então Só vai Aqui Essa carta É muito Boa E Horacinho Da Massa Veio A gente Usa Opa Dark Master Zork Ó Daora Essa carta Tem uma Artwork Massa Pra caralho Tem um Efeitinho Mas Essa altura Do campeonato Não dá Né Parceiro Sem condição Alguma Essa carta Aqui Tem que ser Lá Mais pro Início Aí faria Uma certa Diferença Então A gente Só vai Eu quero Essa carta Ali Aquela Versão Daquele Zork Ali Aquele Sim Me gusta Muito Carta De 5K Cartinha Azul Se aparecer Uma cartinha Azul Já dá Aquele Calozinho No coração Provavelmente Vai ser Alguma Coisa Foda Tipo Um DMK Da Vida Um Um Os Orqueira Daquele Né Aqui A gente Faça Isso Isso Aqui Mano Veio Supremo Velho Toma Toma Aqui Uh Ah Meu Essas cartas Coloridas Coloridas É Um Cagaço Hein Aqui A Barra Subminais Tem Muito Da Hora Puta Que Parido Aqui Carta Massa Carta Massa Pui Eu quero Essa Carta Aqui Velho Olha Isso Ai Divine Pode Crer Mano Pai Divine Tem Seu Valor Né Principalmente No 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 Modo No Modo Torre Divines Fazem A festa Então Tem Esses Orqueira Ai Ele é Divine Os Deuses Wicked E Os Deuses Do Clássico Massa E Iria Ter Os Deuses Do GX Que É O Javier Ramon E O Uria Eu acho Mas Ai Acabou Não Rolando Né Mas Iria Ser Da Hora Ter Eles Também Mas Cartinhas Divine Show De Bola Né Mano Show De Bola Aqui A gente Droppou Duas Cartinhas Que A Gente Não Tem Então Eu Vejo Isso Como Uma Coisa Bem Benéfica Do Episódio Né Tá Já Já Fez Se Fez Valer Obviamente Que Caraca Mano Tinha Que Um Uma Cartinha Bem Top Nossa Pra Dar Aquele Calorzinho No Coração Né Véio Vamo Lá Vamo Lá Isso Poxa Se Pegar Dois Ombiais Que Tem Muita Ó É Muita Muita Foda Aí Mano Moraço É Fodido Né Bicho É Fodido Oi Como Nossa Ainda bem Que não Usou DNK DNK Ganhava Do Guardian Estado GG Sorte Esse Efeito GG Aqui É Muito Bom Deu Novo Valor Pra Carta Que Normalmente A gente Não Usaria GG Nessa Altura Do Campeonato Aqui Se Faz Se Passa Muito Útil Né O É Top Caraca Já Pensou Usar O O Assim R Yoko Que Abusa Tá Aqui Esse Malucão Que A gente Dropou No Farol Também Muito Bom Né Velho Ó Da Valkyria Modo De Ataque Top Zer Aqui Mano Acho Que Vem Ó Aqui Muitas Caritas Nossa O deck Melhorou Muito Se Comparado Ao Episódio Anterior Tá Muito Melhor Né Muito Melhor Mano Olha O esquema Aqui Ó Vírus Bota O Supremo E Faz A Estratégia Tabajara Que Dá Muito Certa Né Aí Sim Né Mano Ó Uma Coisa Curiosa Não Se Vocês Já Perceberam No Chaus É Que Ele Equipa Tanto Eu Não Sei Se É Bug Ou É Alguma Coisa Da Tipagem Dele Ele Equipa Tanto Na Metal Silver Que Normalmente Equiparia Né Por Ele Ser Um Monstro Dark Quanto Na Hard Gold Também Se Já Se Ligaram Nisso Mas Se Você Já Não Prestar Atenção Ele Funciona Nas Duas Então Vale A Carta Que Vale Muita Pena Boa Pra Caralho Fora O Efeito Que Ele Tem Que Quando Ele Entra Em Campos Se Tiver O Monstro Divine Esse Monstro Vai De Ataque E De De Preza Né Mucho Bom Ah Cê Louco Mano Fazer Assim Vamos Apelar Vamos Apelar Possa Dá Até Dó Dele Aqui Pernit Mari Cê Louco Que Apelação Que Surra Que A gente Tá Dando No Último Boss Hein Caraca Velho Tá Tá Muito Bom De Tá Muito Até Até Mais gostosinho Jogar Assim Tá Ligado Tipo Que O Duelo É Rápido Isso É Uma Maravilha Então Rende Tá Ligado A Gente Já Fez O Que Sei Lá 40 Duelos Já Deixa Eu Não Sei Eu Tinha 15 Caraca 50 Pô 50 E Já Se Liga Isso Aqui Metal Silver Hard Gold Arma Faz A Mega Tá Então Outra Dica Aí Também Eu Já Usei Algumas Vezes Em Vídeos Mas Às Vezes Faça Despercebido Ou Se É A Primeira Vez Que Tu Tá Assistindo Vídeo Nesse Canal Aqui Então Pra Pegar Alguma Dica Essa É Aqui Ó O Chaus Atributo Dark Mas Eu Não sei Se É Bug Ou Sei Lá Ou Foda É Quando Acontece Isso Né Uma Mão Cheia De Equipes E Sem Monstros Puta Que Pode Pra Me Atacar O Campo Aí É Isso Boa Mano Esse É O Problema De Usar Muitos Equipes Né Mas Cara Eu Acho Que O Deck Tá Muito Bom Assim E Eu Não Irei Mexer Porque Eu Vou Deixar Assim Nossa Senhora Cara Eu Vem Mostra I Viajei Nossa Viajei Forte Me Nossa Mano Não Sei Se Cara Eu Acho Que Dá Pra Ver Se Agora Será Que Vai Dar Pular Aí Sim Coisa Linda Muitas Cartas Vermelhas Roxas Só Que Cara Nada Né Tipo Tá Droppou Duas Cartas Que A gente Não Tinha Só Que Elas São Bem Easy Então Tipo A gente Até Pegou Mais Um Daora Né Mano Mas Não Dá Pra Se Alongar Aqui Não Então Eu Já Vou Terminar Em Seguida Aqui O Vídeo Vamos Deixar Fechar Aqui Os Duelitos E Aí A Gente Vê Qual É A Resenha Aqui Né Mano Só Tem Que Olha Que Na Real Não É Bom Usar GG Velho Porque GG Tem Que O DMK Ganha Força Extra E Tem O Mars Que É Fogo E Os Orcão Ali Ganha Força Extra Os Dois Guardian Star Dele É Ruim Eu Tenho Que Tomar Mais Cuidado Para Não Usar O GG Na Primeira Rodada Evitar Acho Que Essa É A Moral Beleza Então Opa Não Atacou Mano Boa O O Ah Ele Dropa O Também Eu Acho Eu Acho Não Sei Tá Vamos Pera Vamos Ver Quantos Duelos Aqui Fechou 20 Minutos Não Quero Me Alongar Muito Vamos Lá Esse É O Duelo Número 81 Tá Não Vamos Fazer Só O Último Para Fechar E Muito Bem Isso Aí Mesmo Não Vamos De Chaus Show De Não Ataca Não Ataca Mano Eu Queria Ficar Com Sem perder Ponto De 62 Duelos Rendeu Bem Eu Fiz Aqui 511 No Yensh Do P1 Zambiais Eu Peguei Na Torre Eu Acho E Aí Fiz Outros Não Acho Que Os Outros Farms Já Era De Antes Então É Isso Vou Mostrar A Dijaria Para Vocês Como É Que Ficou A Gente Tá Com 671 Avançados Em 50 Cartas Basicamente 51 Cartas A Bem Pertinho De Completar Eu Vou Pegar Muitas Dessas Off E Depois Eu Vou Fazer Igual A Te Fez No Mythologic Memories Vou Deixar 5 Cartas Cada Uma Para Um Episódio Para Formar Com Vocês E É Isso Né Mano Aqui Nas Starships Eu Ganhei Bastante Como Eu Já Mencionei Na Torre Eu Já Tinha Acumulado Também Um Pouquinho Então Eu Comprei Algumas Cartas Vou Ver Se Tem Mais Algumas Cartas Para A Usar Porque Starship É Para Usar Mesmo Pessoal Não Fica Nessa Restrição Ah Não Vou Usar Starship Não Vou Usar O Caralho Tem Que Usar Assim Então É Isso Pessoal Vamos Ficando Por Aqui Espero Muito Que Tenha Gostado O